Se eu tivesse o endereço dele Hoje à noite eu poderia ir Cantar um verso em sua janela Para fazer seu coração sentir Eu sei que ele não me esqueceu Tenho certeza do que estou falando Pois me contaram que ele sofre muito Quando no rádio eu estou cantando Seu novo amor fica desesperado Quando ele vê nessa situação Muito pior é quando ele contempla A minha imagem na televisão Se eu lhe pedir a sua própria vida Ele me entregará na mesma hora Também no dia em que eu bem quiser Seu novo amor será mandado embora Eu sei que posso lhe dar essa ordem Ele me dá direito para isso Porém não tenho nenhum interesse Em reatar um velho compromisso Não interessa seu procedimento Seu novo amor fica sabendo agora Que nunca, nunca vou pegar no lixo As coisas velhas que eu jogo fora Que nunca, nunca vou pegar no lixo As coisas velhas que eu jogo fora Tudoails que você joga E aí É bonito Ó É bonito E aí E aí É bonito � aí É bonito millar Ó É bonito Tchau, tchau